Olha, eu vou fazer uma análise aqui em relação às duas divisões, Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Na Série A, acho que o Fael e a Nanda podem concordar comigo nesse sentido, que as equipes conseguem esperar mais os outros times. Na Série B, por que os jogos ficam difíceis? Porque as equipes não têm absolutamente nada a perder. O Operário não tem nada a perder, o CRB não tem nada a perder. Então são os times que eles vão agredir o adversário, independente de quem seja. Por isso o Grêmio está passando por muita dificuldade, por isso o Vasco está passando por muita dificuldade. Mesmo o Botafogo com acesso no ano passado passou por muita dificuldade. A Nandinha sabe que o América passou por várias dificuldades também no Campeonato Brasileiro, por causa disso também. Que é um campeonato meio diferenciado nesse sentido, porque se você garante o acesso, você melhora pra caramba o seu caixa. Se você não garante o acesso, é mais um ano de sofrimento, apesar de não ter tanta cobrança por parte de torcedores, como torcedor do Operário, com muito respeito, que eu estou falando assim. Mas não vi um jogo difícil do Cruzeiro não, concordo com o Pesolano, da dificuldade da competição. Mas o jogo do Cruzeiro em si contra o Operário, talvez a gente esteja traumatizado por outros resultados, da gente ter sempre saído atrás no placar, ou então que de repente quando estava ficando favorável, tomava um gol, como aconteceu o caso aí. Mas, ao meu ver, depois revendo a partida, foi uma partida tanto quanto tranquila do Cruzeiro, Leopoldo Esqueira. E felicidade total no estreante? Leonardo Paes? Não, né? Não, o Paes porque ele fez o primeiro gol, foi isso. O Pedrão? Pedrão, o zagueiro que entrou no segundo tempo, isso. Ana Paula, quando esteve aqui, falou, eu quero o Pedrão, eu quero... É, porque o Paes, ele entra, mas ele faz o primeiro gol, por isso que eu confundi. É o primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro. O Pedrão, e eu elogiei o Pedrão, hein, Leopoldo Esqueira? Falei que se ele quisesse colocar o Pedrão, já podia colocar, e o Pedrão entrou aí. E ficou feliz, né, Pedrão? Muito feliz, velho. Realmente, eu quero agradecer a Deus, toda a minha família, velho. Sempre está comigo. Agradeceu ao Cruzeiro, cara. Pedrão. Esse clube, valeu, esse clube que eu estou aqui desde 2018, cara, muito feliz de estar realizando o meu sonho, mas agora é trabalhar, focar, que agora vamos enfrentar um adversário muito forte e vamos trabalhar para conseguir os três pontos, se Deus quiser. Daqui a pouquinho, os melhores momentos, as contas do Cruzeiro. Ela está fazendo conta para subir, ô, Gão? Graças a Deus, agora não é conta bancária, né? É, nem bancária, nem para a Série C, né? É, agora é umas continhas boas aí, né? Graças a Deus. Está tudo no azul. Tudo no azul, apesar de estar jogando o módulo verde. Quem está jogando o módulo verde? Módulo verde. Porque eles jogam o módulo azul, que no momento eu não estou lá, né? E eu estou disputando o módulo verde. É igual a Série A2 de Adidas.